Na próxima segunda-feira, dia 31 de março, será publicado no Diário Oficial da União o decreto da presidenta Dilma Rousseff autorizando o envio de tropas das Forças Armadas para atuar no enfrentamento do crime no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada agora há pouco pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República. A atuação das Forças Federais foi solicitada pelo governo do Rio de Janeiro para ajudar no combate à violência na cidade depois dos ataques às unidades de polícia pacificadoras, as UPPs. A atuação das Forças Armadas para atuar no Brasil.